Lara Jean! Lara Jean! Lara Jean! Acorda! Você tá legal? O que aconteceu? Você desmaiou. Ah, legal. Eu vou recomeçar. Meu nome é Lara Jean. Eu costumava ser invisível. Ninguém prestava atenção no que eu fazia. Eu escrevo cartas quando eu tenho um crush tão intenso que eu não sei o que fazer. São cinco no total. Peter, dos lindos olhos. Kenny, do acampamento. Lucas, do baile. John Ambrose, do modelo da ONU. E o Josh, do vizinho. Ei! Lara Jean, o que tá fazendo? Nada. Ninguém mais sabe disso. Será que dá pra você admitir que pelo menos uma parte de você não quer que tudo seja uma fantasia? Você tem que ir lá e mostrar quem você realmente é. Lara Jean! Bem-vindos à minha festa! Não esconda essa parte de você mesma, então quer? Não. Negócio fechado. Ei, posso falar com você? Comigo? É. Eu só queria dizer que... Eu agradeço, mas isso não vai acontecer. Desculpa, o quê? Eu acho muito legal você achar que eu tenho um brilho dourado nos meus olhos. É que... Uou, 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 uou. Ai, meu Deus. As cartas foram entregues. Eu fiz bem, mas por mais. Eu vou deixar um barco de zoals para mim. Obrigado.